A Patinô, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica, da revista Dois Adolescentes. Estamos na lição de número 5, que traz por título Novos Líderes para o Novo Tempo. Os Juízes, se preparem, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado da Cadeb e também a CJDB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EPD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E você já sabe, né? Se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Tenho um convite também todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando Antologia e receba o maior suporte do Brasil para professores da revista Dois Adolescentes. Mas pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando vários subsídios para quem é membro. Quer conhecer nossos materiais? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, Artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, todos esses materiais nós enviamos para quem é membro. Mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro do canal? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Quem quiser ser membro, vou deixar aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal desse Complicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista Dois Adolescentes. Agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 5, Dois Adolescentes, que traz por título, Novos Líderes para o Novo Tempo, os Juízes. Veja só, tenho duas dinâmicas para hoje. A primeira dinâmica será mais teológica, de conhecimento, mas é fundamental que você faça para que os outros estejam aprendendo, tá bom? A segunda dinâmica será mais prática, mais divertida, mas eu recomendo você fazer as duas. Você pode fazer uma no início e a outra no final. Fica a seu critério, tá bom? Para essa primeira dinâmica, você vai precisar levar algumas tiras para os seus alunos. Pedacinho de papel. Nesse pedacinho de papel, você vai fazer o seguinte, olha, colocar o nome de todos os juízes de Israel, somente que estão contidos no livro de juízes, que são 12, tá ok? Por exemplo, porque aqui o primeiro, juiz Otiniel, depois coloquei a tribo, coloquei inimigo, anos de opressão e anos de paz, tá ok? Em todas as 12 tiras, você vai estar colocando isso aqui. O nome do juiz, bota o nome tribo, bota o inimigo, anos de opressão e anos de paz. Então serão 12 tiras com essa informação daqui. Claro, para cada juiz, vai ter uma tira. Por exemplo, Otiniel, uma tira. Débora, uma outra tira. Sansão, uma outra tira. E assim por diante. Para cada juiz de Israel, você vai ter uma tira com essa informação daqui, tá bom? Para facilitar a vossa vida, já vou deixar aqui esse subjeto teológico totalmente pronto. E se você quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog. www.descomplicameteologiaebd.com barra blog. Assim você vai pegar essa dinâmica digitada, tá bom? Maísa, por gentileza, coloca aqui o endereço certinho para que você possa ter acesso. E se quiser também, nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso blog oficial para você pegar essa dinâmica digitada. Tá ok? Lembrando, para essa dinâmica, você só vai precisar fazer o seguinte. Doze tiras. Em cada tira vai ter que ter essa informação daqui, tá bom? O nome de um juiz, você vai colocar já fixo esse nome. As outras informações vão ficar tudo em branco, porque os alunos vão precisar pesquisar, tá ok? Mas já vou deixar aqui e no nosso blog está tudo digitado para facilitar o vosso entendimento. Por exemplo, tem também o juiz Eude. Aqui onde tem o nome Otiniel, você vai tirar e você vai colocar o nome Eude. E vai ter as mesmas informações, tá bom? Da tribo, ano de opressão, o inimigo e anos de paz. Por que isso? Pois cada aluno vai receber uma tira dessa. Somente com o nome do juiz. Se você quiser também, pode colocar aqui a referência aonde achar informações. Depende muito de você. Tá ok? Tá vendo aqui? Aqui, por exemplo, você vai colocar o nome de Juízes, capítulo 3. Juízes, que aqui conta a história de Otiniel. De Eude, a mesma coisa, que é Juízes, capítulo 3, versículo 11 e em diante. Então, se você quiser, para facilitar a vida dos seus alunos, já coloca aqui o nome do juiz e a referência aonde conta a história. Mas se você quiser dificultar, deixa eles procurarem na Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos chegar na sala de aula. Você vai precisar distribuir para os seus alunos, para que cada um pegue uma tira dessa. Eles vão pegar a tira dessa e você vai dar a seguinte informação. Veja só, vocês terão 10 minutos, ou 5, ou 7, para procurar na Bíblia Sagrada essas informações daqui. Aí cada aluno está com um juiz de Israel, tá bom? Então, está com Débora, está com Sansão, está com Otiniel, está com Eude e assim por diante. Cada aluno vai pesquisar a história de um juiz de Israel. E vai trazer aqui essas informações daqui. Você vai perguntar, João, você pegou o quê? Ah, peguei Otiniel. É excelente. Qual atriba que ele pertencia? Ah, Benjamin. Aí você vai fazer o seguinte, né? Carlos, você pegou o quê aí, Carlos? Ah, peguei Otiniel. Excelente. Qual atriba que ele pertencia? Judá. Excelente. Qual era o inimigo? O rei da Mesopotâmia. Beleza. Quantos anos de opressão? Oito anos. Quantos anos de paz? Quarenta anos. Excelente. Parabéns. Segundo. Camila. Você pegou o quê, Camila? Ah, peguei Eude. Excelente. Qual atriba que ele pertencia? Benjamin. Quem foram os inimigos? Egon. Rei de Moab. Beleza. Quantos anos de opressão? Dezoito. Quantos anos de paz? Oitenta. Excelente. E assim cada aluno vai participar. Eu lhe falei, é uma dinâmica totalmente teológica. Mas veja só, seus alunos vão precisar abrir a Bíblia Sagrada, pesquisar, procurar, examinar, anotar, anotar e explicar para cada um com isso. Seus alunos terão uma visão ampla de todos os juízes de Israel. Eu acho excelente, tá bom? Mas ficou em dúvida? Deixe aqui nos comentários. Lembrando a vocês. Subsídio e oitológico para essa dinâmica está aqui. E também está em nosso blog oficial. www.descomplicandateologiaebd.com.br Assim terá acesso, tá bom? Fica à vontade. Ah, pastor, não gostei. Vamos modificar. Fica à vontade. A nossa atenção é trazer sugestões de atividade. Mas tenho certeza que os alunos vão pesquisar. Vai ser benção pura. Quem crê, deixa aqui um brado de glória. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição número 5. Dois adolescentes que traz por título novos líderes para um novo tempo, os juízes. Essa segunda dinâmica é mais para perceber a importância que tem um líder. Pois nós vemos o seguinte. Todas as vezes em que o povo de Israel ficava sendo líder, o povo pecava contra Deus, desobedecendo assim os mandamentos do Senhor. Então é muito importante você ter um líder, tá bom? Essa dinâmica vai trabalhar essa temática. Por isso, é interessante você fazer o seguinte. Leve um brinde. Leve um chocolate, um bobom, um caramelo, um pirulito. Somente um, tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, você vai perguntar quem quer receber esse chocolate. Quem quer receber esse brinde. Todos vão querer. Você vai escolher somente um aluno. Um aluno só que está querendo receber esse presente, esse brinde. Você vai falar o seguinte. Olha, que você vai estar colocando aquele brinde em algum lugar da sala de aula. Para que ele possa achar. Só que ninguém vai poder ajudar ele. E ninguém vai poder dar informação nenhuma. Todos os alunos precisam ficar quietos. E ele vai precisar procurar. Só que vai ter os olhos vendados. Aí você vai fazer o seguinte. Vai vendar os olhos do aluno. Vendou. Coloca o chocolate em algum lugar, escondido na sala de aula. Para que ele não possa achar. A intenção é que ele não ache o chocolate. Tá ok? Venda os olhos do seu aluno e deixa ele procurar à vontade. Os alunos não podem dar dica nenhuma. Tá bom? Então, deixa ele procurar. Quando ele desistir ou quando cansar, porque ele não vai achar. Tem que colocar em algum lugar difícil. Você tira as vendas. E vai perguntar o seguinte. Foi fácil? Você conseguiu? Não. Muito difícil. Precisava de ajuda. Mas ninguém me ajudou. Excelente. Agora você vai fazer a mesma atividade. Tá ok? Você vai esconder um chocolate em qualquer lugar. Você vai vendar os olhos do aluno. Só que você, como professor ou um aluno, vai dar algumas dicas para que ele possa achar o chocolate. Tá ok? Você vai representar o líder que vai estar dando dica. Por exemplo, pode virar um pouquinho à direita. Para a esquerda. Direto. Abaixa um pouquinho. Pode pegar. Então, você vai fazer o papel de um líder que vai estar direcionando essa pessoa até achar o prêmio. Essa atividade ou essa dinâmica tem a intenção de mostrar a importância que tem um líder. Por isso, no primeiro momento, você vai vendar os olhos de um aluno, esconder um brinde e um chocolate para que ele possa achar. Só que ninguém vai estar ajudando. Dificilmente ele vai achar. Na verdade, a intenção é que ele não ache. Tá bom? Coloque bem escondido para não correr o risco. Ele vai bater de um lado, batendo do outro e não vai achar o chocolate. Após isso, tira as vendas e pergunta se foi fácil, se foi difícil, se ele conseguiu, se não conseguiu, qual foi a maior dificuldade dele. A segunda parte, na segunda parte, é praticamente a mesma dinâmica. A diferença é que vai ter um líder que vai estar direcionando os passos desse aluno. Vai pegar, esconder o chocolate, vender os olhos do aluno e esse líder vai estar direcionando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Pode baixar, pode pegar. Pois assim vai representar um líder direcionando o trabalho. Quando o povo de Israel tinha um líder, o povo conseguia êxito, conseguia fazer a vontade do Senhor. Mas quando o líder morria, o povo pecava contra Deus. Por isso, vamos orar para todos os líderes serem abençoados e direcionados pelo Senhor. Tá bom? Mas quero saber o seguinte, você gostou? Você vai aplicar? Você ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, pois a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, viu? Mas se gostou, já sabe, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. A Patinô e até a próxima dinâmica. A Patinô e até a próxima dinâmica.